E como é que é família? Vamos curtir, vamos curtir a recente, a recente EP do Mônica Young Wiz, intutulada Roofed Dance, porque ele sim veio com muito job pra dar muito trabalho, eu não é que me viu, confirmo, isso é um bom trabalho, boas músicas, yeah, músicas, músicas, conteúdos, pessoal, vamos curtir a EP do Mônica Young Wiz, porque ele sim jobou muito pra essa EP, yo, e no device, pow, até lá, cê sabe. E aí